Ó gente, bom dia! Eu tomei banho ontem e eu faço questão de mostrar em vez de usar o shampoo, que eu tenho todos os produtos aqui da Benção, né? pro meu cabelo eu só uso mesmo os meus, né? e em vez de passar shampoo, eu passei somente... molhei, né? e passei somente o óleo e olha como amaneceu, ó um aspecto bonito, ó, vicioso ele tá com uma cor interessante, ele tá com uma textura gostosa até porque uma coisa que a gente tem que dizer é o seguinte a gordura que o cabelo faz é uma coisa natural, tá? e os shampoos de alguma forma agridem, né? e retiram essa gordura numa prática de querer limpar o cabelo forçosamente no caso, eu não passei shampoo passei apenas água e o óleo e saí do banho, entendeu? deixei o cabelo úmido com aquele óleo com o nosso óleo que tem um cheirinho mentolado ele é bem agradável tem coisas bem intrigantes nele, assim tem cerveja, tem bruto de bambu tem óleo de rícino tem mais coisa ainda tem água fermentada de arroz nossa, uma loucura então, olha, é pra fortalecer o cabelo, tá? e revigorar o cabelo, né? então, olha como fica bonito o cabelo, tá vendo? a gente necessariamente não precisa meter shampoo toda vez pode ser uma opção, né? pra até mesmo não agredir o cabelo deixar ele lá, né? na vidinha dele da melhor maneira dele e também é bom até pra confundir o cabelo também pra ele não se acostumar só com aquilo, né? então tá aí mais uma opção pra você, ó aqui com a bênção Brasil é o óleo de fortalecimento e crescimento lua nova, tá bom? óleo de fortalecimento e crescimento